E vamos preparar umas loucuras e surpresas pra vocês. Tenha uma ótima noite, nos vemos na sexta na MSI. E pra encerrar em alto astral, aquela piada especial do time. Vocês sabem qual que é a pedra que dança? A rocha. Oh, volta aqui, tem que terminar. Ei. Gente, sério. Por favor. Volta aqui. Mano, posso ir também? Acabou mesmo. Acabou mesmo.